Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui quase que em cima da hora pra mostrar pra vocês e a gente vai fazer junto a maquiagem do dia dos namorados ou então uma maquiagem pra você sair não precisa ser exatamente dia dos namorados se você está solteira e esse vídeo também vai pra Jackie que também faz vídeos lá pro By Marina faz vídeos não, faz posts pro By Marina e ela pediu uma maquiagem porque hoje ela tem uma festa junina Jackie, esse é pra você também, ó fica super bonitinho é discreto, é bonito, tem brilho pra noite e eu acho que vai ficar super bonito espero muito que você goste e eu espero muito que vocês que vão sair com seus namorados e namoradas gostem também aproveitem o tutorial e todos os produtos vão estar listados abaixo do post no blog e aqui embaixo do vídeo tá bom? um beijo e aproveita o tutorial bom, então a primeira coisa que a gente vai aplicar é o primer você vai aplicar o que você tiver em casa eu usei esse da Too Faced e a gente vai usar um lápis de um Budanix que se chama iogurte eu vou usar ele sobre toda a minha pálpebra bem pouco, assim, não precisa exagerar não precisa pesar a mão, não espalho com o dedo e limito só a pálpebra, tá? só pra fazer uma base de sombra mais cintilante e por cima disso a gente vai aplicar uma sombra salmão, coral, pêssego não tem problema eu vou usar a paradisco da MAC sobre toda a pálpebra essa daqui ela é bem clarinha então você tem que dar uma forçada por isso que eu coloquei o lápis embaixo somente na pálpebra também depois disso a gente vai aplicar uma sombra marrom o meu olho tá lacrimejando já marrom desculpa com fundo meio roxo é a que eu vou usar você pode usar uma marrom normal eu vou usar a Massai do da Molinos ela é assim, ó não sei se dá pra ver muito por causa da luz mas ele é um marrom com fundo meio roxinho eu limpo o pincel que eu tava usando e a gente vai aplicar só aqui nesse cantinho e marcar o côncavo assim, ó pegar na pontinha do pincel e marcar o côncavo até a metade não é pra vir até aqui não é só até aqui, ó e aqui no cantinho por cima disso pra dar uma escurecidinha eu vou passar um preto mesmo do tutorial anterior Black Sparkle da NYX pode ser um preto mate esses brilhos na verdade nem aparecem e vou colocar só aqui no cantinho, ó tá vendo? agora a gente vai pegar o pincel lápis que eu vou dar só uma esfumada nisso sem subir muito ó como eu vou fazendo ó, vou jogando pra dentro tá vendo? sem subir e aí a gente vai usar agora o pincel grandão de esfumar aqueles convencionais e vou esfumar aqui essa borda de cima esse lado tá um pouquinho mais escuro eu vou pegar um pouquinho do preto com esse pincel grande e vou jogar aqui no cantinho agora sim ficou parecido pra... pro arco da sobrancelha eu vou aplicar uma sombra da Vult número 17 aquela branquinha com brilhos um pincel bem grandão pra não ficar marcado esse branco vou carimbar assim, ó limpar o pincel e espalhar e vou descer um pouquinho pra misturar com esse marrom que eu coloquei pega um pouquinho na ponta do pincel lápis ou do pincel de esfumar e esfuma aqui a borda desse da sombra de baixo pra ficar bonito, certo? e aqui no cantinho a gente pega com o pincel lápis que é menorzinho ô, desculpe e aplica assim só um pouquinho só bem pouquinho não precisa exagerar muito não aí agora a gente vai usar um pigmento que o que eu tenho aqui é da Jessie's Girl você vai usar ou se você quiser parar por aqui fica uma maquiagem mais tranquila ó, tá vendo que esse olho tá mais carregado um pouquinho por causa desse pigmento que parece um glitter bem fininho é... se você quiser você não tiver você pode parar por aqui ou você pode usar glitter mesmo não tem problema é que eu não tenho não costumo usar maquiagem com glitter me dá alergia então eu nem tenho e eu vou usar esse da Jessie's Girl que se chama Sunset Boulevard dá pra ver? ai, Dust aquela mesma do tutorial eita anterior azul eu vou usar essa rosinha rosinha não ela é meio... vou tentar mostrar sem derrubar dá pra ver, né? lá tem uns brilhos lindos ó, vou pegar o que tá na tampa só é mais do que suficiente com a esponjinha desculpem o funga-funga novamente enquanto o inverno não passar não vai melhorar a minha renite e eu vou aplicar aqui, ó com carimbadas por cima dessa paradisco dessa coral meio que mesclando pra cá o preto, sabe? mas não pode ficar uma divisória você tem que dar um jeito de você aplica a maior parte aqui onde tá o coral e o que sobrou que é quase nada você vai jogando aqui por cima assim desse preto que é pra não ficar uma linha uma divisória feia tá vendo? ó, como já dá uma avivada na cor vou colocar um pouquinho mais tá caindo tudo no meu rosto mas não tem problema faço o dedo assim, gente o dedo é o melhor amigo da gente nessas horas certo vou tampar e vou aí a gente dá uma limpadinha aqui embaixo aquele mesmo truque que eu falei pra vocês eu vou usar essa esponjinha da NYX aqui você usa que tiver no seu pó não tem problema primeiro eu vou pegar um pincel redondo assim, grande pra ó, de uma vez só eu tiro assim, ó e o que sobrou eu passo um pouquinho desse pó pra tirar esse glitter esse pozinho fininho que caiu aqui pronto tá limpinho agora você vai pegar o lápis preto e aí você vai segurar a sua pálpebra assim e você vai passar aqui, ó deixa eu dar um zoom ó perto não é na linha d'água se quiser passar na linha d'água também pode você vai passar na linha como se a gente passa aqui embaixo grudadinho com os cílios em cima pro cílios ficar mais preenchido ó aplicar o delineador e vou passar duas máscaras eu vou usar a Super Choque e a The Final Lash e eu já volto bom, já passei o delineador e o rímel agora a gente vai aplicar um lápis eu vou aplicar um lápis bronze mas você pode aplicar um lápis marrom na linha d'água inferior ela já vai tá com um pouquinho de preto que é do de cima e você dá uma borradinha pra baixo assim nos cílios também vai dar uma chujadinha certo? fica assim com esses brilhos lindos que eles são meio furta-cor eu acho lindo eu acho lindo esses esses eye dusts da Jessie's Girl bom de blush eu vou usar o de sempre o pêssego da Avon porque eu acho que ele dá uma coradinha no rosto que não fica tão stow de blush ele tem brilhos mas eu não sei eu gosto muito desse blush e como vai ser uma noite especial né? do dia dos namorados eu vou aplicar o não ia falar delineador o iluminador da Benefit High Beam só aqui em cima do topo das maçãs pouquinho também isso não quer parecer um uma disco ball pode subir um pouquinho pra têmpora é só pra dar um glow pode misturar aqui mais pra baixo com com o seu blush tá dando batidinhas até ele sumir entre aspas né? fica uma coisa bem natural dá pra ficar aquela faixa de brilho bom como a boca já está coral ou os olhos já estão coral eu não quis usar nem rosa e nem coral na boca eu vou usar na verdade ele é um rosa mas ele é um rosa bem claro bem assim nude é o palê do da Molinos ele é mate então cuide de hidratar sua boca eu passo bem pouquinho passo assim normal e aí eu rinho e sale com a dele é pra ficar um rosinha mas apagado ele tem um fundo mais frio então é isso gente o look é esse eu acho que como todo mundo já disse pros dias dos namorados você tem que deixar sua boca o mais clara de assim possível porque você vai beijar muito é óbvio então eu fiz essa boquinha mais clara e um olho não tão pesado porque os homens a maioria não são todos não gostam de olhos muito coloridos de olhos muito pesados e eu acho que essa cor é uma cor assim é colorido é cor só que você não chama tanto atenção então se você for jantar for sair pra algum lugar com seu bofe com seu namorado com seu namorado quem for você vai vai ficar muito bom discreto e bonito vai realçar os seus olhos com essa maquiagem eu espero muito que vocês tenham gostado feliz dia dos namorados pra todos que amam e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até a próxima e aí e aí O que é isso?